Música Boa noite a todos, sejam bem-vindos a casa do povo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o coro regimental sobre a proteção de Deus, damos início a presente sessão ordinária. Convido o Senhor Vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura de versículos da Bíblia Sagrada. Senhor Presidente, Pastor Eliezer, Chegueiro, Charles, Primeiro e Segundo Secretário, Senhores Vereadores e Vereadoras, nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa, nosso amigo aí, o ex-vereador Luiz Alves, Tereza, líder comunitária, telespectadores da TV Cama, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, farei uma estação bíblica no livro de Salmos, capítulo 121, versículos 1, 2 e 8. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Palavra do Senhor. Senhores Vereadores, em razão do pedido de afastamento temporário por motivos de tratamento de saúde do Vereador Amaurice Sérgio Mortágua, convocamos o Senhor Paulo César Soares, suplente imediato da coligação. Convido o Senhor Paulo César Soares para que adentre ao plenário. Estando nesta mesa as declarações de bens do Senhor Paulo César Soares, declaro atendida as exigências do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Orgânica do município de Tupã, e informamos que as mesmas estão à disposição de todos os que constaram da ata desta sessão. Agora procederemos à leitura do compromisso de bem exercer o mandato. E, para tanto, convidamos o Senhor Paulo César Soares a ficar em pé e, após a leitura do compromisso, responder assim o prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Convido o Senhor vereador Paulo César... Paulo... Paulo, se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Então, pode tomar o seu lugar. Agora, com a posse do vereador Paulo César Soares, coloco em discussão as atas das sessões camarária do dia 11 de 2 de 2019. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, considero as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Prefeitura Municipal, convide para evento Quinta com Arte. Do Conselho das Associações de Moradores de Tupã e região, Cantor, nota de repúdio ao vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Matias. Gostaria que o ofício fosse lido na íntegra. É regimental, peça ao secretário que o faça. Nota de repúdio. O Cantor, Conselho das Associações de Moradores de Tupã e região, filiado à FACESP, Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, e filiado à CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradores, vem, através de sua diretoria executiva, abaixo assinado, manifestar todo o seu repúdio contra Antônio Carlos Meirelles, vereador à Câmara Municipal de Tupã, que, pela segunda vez, na última sessão camarária da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Tupã, se dirige às associações de moradores, bem como às suas lideranças comunitárias, com palavras de famatórias, ofensivas, desrespeitosas e agressivas. Cabe informar à sociedade que as associações de moradores cumprem fielmente todas as resoluções da FACESP e CONAN, obedecendo às leis vigentes em nosso país, portanto, cumprindo o que rege a Carta Magna. Em cada associação de moradores constituída em nossa cidade, são realizadas assembleias para a eleição de suas diretorias, obedecendo o Estatuto da Entidade, bem como os princípios legais. Informamos ainda que as lideranças desempenham serviços comunitários, defendendo os interesses de cada comunidade e ainda contribuindo com o poder público nos diversos segmentos, sendo o elo importante da comunidade com o poder público. Importante, todos os trabalhos realizados pelas lideranças das associações de moradores são totalmente voluntários, sem nada a receber, quando abrimos mão dos nossos descansos, do nosso lazer, do convívio com nossos familiares para contribuir com a nossa rua, nosso bairro e nossa cidade. A atitude desrespeitosa e infeliz do vereador Antônio Carlos Meirelles fere o princípio base da sociedade, o respeito. A falta de respeito com a sociedade organizada, a falta de respeito com as lideranças comunitárias, a falta de respeito com seus eleitores, que confiaram o seu voto na esperança de que o vereador pudesse elevar o nível do debate em favor do desenvolvimento de nossa cidade. Por fim, a atitude do vereador Antônio Carlos Meirelles fere outro princípio base da sociedade, a democracia, que é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. A direção do Cantor é composta por um representante legal de cada associação de moradores que assinam a presente nota de repúdio. Assinam, assim, o presidente Luiz Alves de Souza, vice-presidente Rafael Venkianuti, primeira secretaria Conceição Pereira Neves, segundo secretário Ricardo Eckstein, primeira tesoureira Tereza Vicente, segundo tesoureiro Hélio da Silva, Tupan, 12 de fevereiro de 2019. Temos ainda também da Comissão de Meio Ambiente da Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, ofício indicando membro para comissões que tratem do assunto do meio ambiente em nosso município. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Do vereador Maurício Sérgio Mortago, ofício requerendo licença do exercício do mandato para tratamento de saúde. E do vereador Alexandre Sombate, ofício informando seu desligamento do bloco parlamentar a que pertencia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha a casa o balancete de receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2019. Solicito ao secretário que leia as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 54-2019 de autoria dos geradores Gilberto Neves Curos e Walter Moreno Panhozzi indica ao prefeito municipal de Tupã que proceda à criação de uma ciclovia às margens da Avenida Tamoio, sentido Rua Júlio do Arlib. Eu gostaria de solicitar que as indicações fossem lidas em bloco. Consulto às lideranças Thelma, Capitão Neves, Ribeirão e Amaurice e concordam que as indicações sejam lidas em conjunto. Concordo, senhor presidente. Assim sendo, coloco em votação o requerimento do vereador Charles dos Passos para que as indicações de número 54 a 77 de 2019 sejam lidas em conjunto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Realizada a leitura das indicações, indago aos secretários se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, temos três inscrições para esta noite. Primeiramente, temos pelo Comitê Municipal do Partido PCdoB de Tupã, senhora Tereza Vicente, que irá falar sobre relação aos serviços de atendimento à saúde e a atuação das lideranças comunitárias em Tupã. Peço a senhora Tereza que ocupe a tribuna. Vossa senhoria dispõe de dez minutos para o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, mesa. Muito boa noite a todos os vereadores, povo que estão nos assistindo, povo em casa. Boa noite a todos. Hoje seria um dia indispensável para mim isso daqui. Mas eu fui provocada, eu fui humilhada, e eu teria que dar a minha resposta. Porque se eu não desse a minha resposta aqui hoje, eu não ia me considerar uma líder comunitária. Eu ia pedir o afastamento de tudo e ia sair fora. Então eu precisava da resposta. Pela segunda vez, o vereador Meirelles discriminou as associações de moradores. Não que eu vou dizer para vocês que me ofendi eu pessoalmente, pelo que ele falou. Não. Mas eu me senti ofendida pelas pessoas que não podem estar aqui, não podem estar em uma reunião, porque trabalham, têm filhos, ganham salário mínimo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Diante do regimento, no seu artigo 140, e inciso 10, pela inscrição da oradora, diz o assunto, que é sobre o serviço de atendimento à saúde e atuação das lideranças comunitárias, sobre os trabalhos comunitários. Então, no seu artigo, no inciso 10, o orador deverá atender seu assunto ao tema presente na ficha de inscrição, sob pena de ter sua palavra caçada pela presidência. Então, ela está fugindo do assunto, tocando sobre a minha pessoa, e não falando sobre a lideranças comunitárias. Eu peço à senhora Tereza que se mantenha dentro da... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Seu presidente, questão de ordem. Questão de ordem. De acordo com a Tribuna Livre, a manifestação do cidadão por meio de sua entidade representativa, versando sobre o tema de sua escolha própria. E ela diz que é saúde e assuntos comunitários, e no caso específico, ela é uma líder comunitária e o vereador também era. Então, ela está falando de um assunto que é dos dois, não é dos demais vereadores. Questão de ordem, presidente. Além disso, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Além disso, ela está dentro do assunto, como o próprio nobre vereador Ribeirão fala, e também ela tem o direito de se pronunciar aqui daquilo que foi falado na outra sessão. A gente entende aqui que o vereador tem a oportunidade de usar a tribuna quando tem o uso da palavra. A gente pede que nos cercie o povo quando vem aqui na nossa casa para poder falar um pouquinho dos seus direitos. Questão de ordem. A senhora Tereza pode continuar com o uso da sua palavra. A senhora, fique à vontade e descontaremos os minutos que a senhora perdeu. Obrigada, presidente. Obrigada aos vereadores. Então, vamos continuar o assunto. Como nós fomos ofendidas pelo assunto do dia, que seria a saúde, nesse dia, que o vereador não precisava ter falado o que ele falou, como o vereador Eduardo, o vereador capitão, veio aqui com o mesmo assunto, acho que o vereador Walter também, com o mesmo assunto, assunto Santa Casa. E eles defenderam o que eles acharam certo. Eu não posso falar para os vereadores que vêm aqui defender Santa Casa que eles estão errados. Eles estão defendendo a tese deles, como eu estava defendendo a minha. A minha era a população. Eles estavam defendendo a Santa Casa. E eu vou continuar no assunto Santa Casa. Santa Casa não está o assunto perdido. Agora, o vereador Meirelles veio aqui para falar da Santa Casa e ofender as associações. Foi isso. Agora, a Santa Casa continua igual. Agora, o vereador vinha aqui falar que somos sempre os mesmos, que não temos assembleia, que as associações não estão representadas por assembleia. Pois eu digo a todos. Eu não preciso de assembleia. Como vocês, vocês têm um compromisso na casa e vocês têm que honrar os votos que vocês ganharam. Todos, sem extinção. E o vereador Meirelles também. Então, quando ele foi pedir os votos dele, não sei quantos votos, 400, 500, mil, não sei quantos votos que foi dele, ele não pediu só para os eleitores dele. Ele pediu para a sociedade, ele pediu para a população de Tupã. Então, o dever dele é com a cidade, não é com meia dúzia de pessoas. Agora, ofender as associações, associações trabalham de graça. Associação, eu estou defendendo a saúde, eu estou defendendo usuários. Hoje, o meu dia foi envolvido sobre isso, sobre saúde. Eu estive com o prefeito, eu estive com gestão, eu estive em reunião, eu estou defendendo a saúde. E vou continuar defendendo. A Santa Casa não está fazendo um bom trabalho. Como eu disse para o prefeito, eu não estou falando mal dos médicos. Eu estou falando dos maus médicos que existem dentro da nossa Tupã, que tem que fazer uma reciclagem. Foi isso que eu falei. E a gente sempre está trabalhando para tudo. Verlande, por favor, passe as fotos que a gente trouxe. Por favor. E essas fotos que estão passando aí é o trabalho que eu presto aqui dentro da Tupã. Eu deixo a minha vida, meus afazeres em casa, pessoa doente, e nenhuma dessas lutas que a gente estava tendo, vocês vão ver. o vereador Meirelles estava lá, junto com a gente. Estavam os delegados, a doutora Thelma, que se encontra, sempre está na luta com as mulheres, a doutora Thelma sempre junto, a doutora Cristiane, os delegados estavam. Esse é um trabalho da associação, esse é um trabalho do conselheiro. As minhas conferências que eu sempre fui, eu saí daqui de Tupã chegando à Brasília pela Conferência das Mulheres, Conferência da Saúde. Então, eu me sinto, sim, em obrigação, em dever de defender a população. O vereador Meirelles, que estava lá junto na comemoração, defendendo a mulher que tinha sido morta. Ele estava lá com a gente, porque ele foi um líder comunitário, como ele disse. Então, ele deve entender a luta que a gente tem aqui dentro do PAN. a minha manhã toda, hoje, foi em reunião, ajudando. Agora, vem criticar associações, porque uma conselheira da saúde veio aqui defender a população. Não está bem mesmo a saúde em Tupã. Eu disse hoje para o prefeito. Não está bem. Eu vou dizer, foi o UPA, foi a Santa Casa, eu não estou falando de paredes, de aparelhos, eu estou falando de médios, que têm que ser humanos, médios que não trabalham, só pelo dinheiro. São médios mercenários, sim. Quando os vereadores vêm aqui defender a Santa Casa, defenderam com dignidade, porque eles estavam no direito deles. Agora, perder a classe e ofender, chamar a associação de clubinho e que somos despreparadas? Não somos, não, vereador. Não somos. E eu, enquanto tiver a minha voz e a minha saúde, eu vou brigar pela população, sim. Em todas as áreas. Saúde, seja onde for. E o senhor veio dizer também que as associações têm por obrigação estar junto com o governo, sentar no colo do governo. não temos, não, vereador. A associação é livre, ela não ganha para isso. A gente tem que agradecer, mas também tem que criticar. Se a gestão não está boa, vamos brigar com a gestão. Se os vereadores da nossa cidade não estiverem trabalhando para a associação, vamos aqui também brigar com os vereadores, com os secretários, seja quem for. A nossa luta é essa. Agora, criticar, falar o que o senhor falou pela segunda vez, o senhor sendo um líder comunitário, eu acho que o senhor não foi, não, um líder comunitário. Não foi. Porque o senhor ia entender a luta das associações. E ela não é fácil. Sabe por quê? Porque quando a gente pega um governo que não ajuda a gente, a luta é inútil. ela é inútil, a gente bate, bate, bate e não consegue. Mas nem por isso vamos desistir. Nós temos, sim, um grupo de pessoas que são os mesmos que vêm falar. Mas sabe por quê? Porque as pessoas ainda não estão preparadas para vir falar. As pessoas têm medo. Quando a gente fala, vai lá no vereador conversar, vai no prefeito, vai no secretário. A gente ouve das pessoas. Ah, eu não, eu tenho medo. A gente tem que ensinar à população que vereador, secretário, prefeito, eles não são. Vocês estão. Estão vereadores, estão prefeito. E tem mais. O salário de todos os lugares sai de onde? Da população. Então, não somos nós que temos que ter medo de prefeito, de vereador. Não, não somos nós. Ao contrário. Eu acho que os vereadores, não todos, porque muitos vereadores, a maioria, trabalha com dignidade. Mas a população não tem que ter medo de vereador, nem de prefeito, não. A população tem que vir botar a cara aqui na rádio. E se não deixar a gente falar aqui na Câmara ou na rádio, não tem importância, não, filho. A gente tem goela para isso. Eu mesmo, sei que eu falo alto, eu não vou precisar nem do megafone, nem do microfone. Eu grito, eu grito mesmo. E se eu precisar partir na frente da Câmara, na frente da Prefeitura, na frente da Santa Casa, gritando por menos direito e os direitos dos seres humanos que precisam das pessoas que dupõem, eu vou gritar. Não vai ter quem vai me impedir, não. A não ser que me prendam. Então, me prendam. Prendam, porque a minha boca ninguém vai calar com palavrinhas aqui. Para mim, que não tem significado nenhum, não me machucou nenhum, mas eu tenho que sair em defesa da população. Então, a única coisa que eu quero aqui, eu exijo, eu não quero, eu exijo, exigimos respeito com as associações, respeito com os líderes. devido ao tempo que a vossa senhoria perdeu, vou dar mais um minuto para concluir o seu raciocínio. Obrigada. Então, exigimos respeito, porque a gente não tem salário no fim do mês. Nosso serviço é grátis, é de coração, é voluntário. Então, eu peço que o senhor, da próxima vez que for falar das associações, por favor, pode ter sido infeliz na hora que o senhor falou, pode ter sido, pode ter sido, pode não ter sido de coração, mas, por favor, vereador, meça as palavras para vir criticar quem só faz o bem para a população. Então, esse é o meu desabafo em nome do cantor e em nome de todas as associações. E eu agradeço a todos e uma boa noite. peço ao secretário que chame o próximo inscrito para a tribuna livre. Com o tema Serviços de Atendimento à Saúde e Atuação das Lideranças Comunitárias em Tupã, próximo inscrito, senhor Sidney Rodrigues e Silva Santos, pela Associação de Bairros Unidos em Seremos. Convido o senhor Sidney Rodrigues da Silva Santos para que faça uso da palavra. Nossa senhoria dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres da mesa, a todos os nobres vereadores, ao público da galeria, ao público que está assistindo agora na internet, na TV Câmara. Boa noite. O que me traz hoje nessa tribuna é para tratar sobre alguns assuntos. Assuntos esses, acredito eu, fundamental para o desenvolvimento da cidade de Tupã. Verlano, por gentileza, poderia colocar ali na tribuna, passa dois? A discussão que eu trago aqui nessa casa, mais uma vez, para que os nobres possam acompanhar. Essa aí é uma foto lá do ginásio da Nova Tupã. Pode passar a segunda, Verlano, por gentileza? Isso aí é espaço público que está sendo utilizado como pastagem. Olha que bacana. Infelizmente, na Zona Leste, o número de animais soltos nas vias públicas é muito grande, principalmente dentro dos espaços públicos. Então, há uma necessidade de que endureça-se a lei hoje de recolhimento, a lei que hoje o valor é um valor mínimo de R$ 50,00, mas, principalmente, a necessidade de que ative, de fato, o Conselho de Proteção ao animal, que, desde quando, em sua existência, não está ativo. Então, nós estamos cobrando aqui do poder público para que faça, de fato, essa ativação, para que esse Conselho venha estar ativo e, assim, nós, como lideranças comunitárias, poder, de fato, contribuir entre esse Conselho, assim como já contribuímos com outros, assim como eu hoje faço parte do Conselho do Meio Ambiente, como faço parte do Conselho da Assistência Social, assim como faço parte do Conselho da Saúde, que hoje, como disse a camarada Tereza, estivemos pela manhã inteira discutindo sobre assuntos pertinentes para o nosso município, sobre o programa Mais Saúde, onde a oportunidade é zerar a fila de ultrassonografia. Ou seja, qual é a função do conselheiro? É contribuir para o desenvolvimento da saúde do município, mas também a função de cobrar. Então, o Verlandes poderia passar as demais fotos para mostrar agora, a grosso modo, para que os demais possam estar vendo, um pouquinho do trabalho nosso, da nossa entidade, Unidos Venceremos, uma entidade séria, uma entidade de trabalho, reuniões, discussões sobre saúde, projetos sociais. Nós temos ali o projeto de balé, o projeto de jiu-jitsu, o projeto de capoeira, o projeto de ginástica, o projeto de futebol e o projeto de atletismo. Todos sendo desenvolvido de forma gratuita para a população. Repito, gratuita. Estamos ofertando, sim, fazendo o papel que a associação tem que fazer, sim, de contribuir para o desenvolvimento das crianças, dos jovens, da terceira idade. Então, nós estamos, sim, executando o nosso papel como associação organizada, participando de passeatas em defesa da saúde, participando de mutirão, participando também de conferências. Então, a associação, ela está, sim, fazendo o seu papel. E agora, eu gostaria de dirigir a palavra ao nobre vereador que, na última sessão, de certa forma, me senti destratado aqui diante dessa tribuna, quando, em sua fala, disse que o movimento comunitário não é organizado. O movimento comunitário não tem, de fato, papéis que mostrem. Mas aqui tem, eu vou mostrar para o senhor. Aqui nós temos a ata da nossa entidade, registrada, cartório. Nós temos o estatuto da nossa entidade, registrada também em cartório, para mostrar que o movimento comunitário, ele é organizado. O movimento comunitário, ele trabalha em pó da população de forma voluntária. O movimento comunitário é o terceiro setor. O terceiro setor, não sei se o nobre sabe, é a nova gestão. Hoje, existem algumas esferas. Existem as esferas federal, a esfera estadual, a esfera municipal, e o terceiro setor, que somos nós, entidades organizadas, entidades que brigam, entidades que lutam pelo direito da população. E é por esse direito que faço parte hoje dos conselhos, do conselho da assistência social, seja do conselho do meio ambiente, seja do conselho da saúde, para discutir o melhor para a população, aquela população que, de fato, precisa e não tem essa voz ativa. Por alguns fatores, um deles possa ser a falta de entendimento, outro possa ser a falta de, dizer, até uma falta, a pessoa tem uma certa timidez, então, ela não é inibida, então, dificilmente ela vai conseguir subir a essa tribuna para falar de fato aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser mudado. Então, nós, como liderança, assim como a Tereza falou, nós temos esse papel, sim, de representar a nossa população, a quem nos elegeu, assim como o nobre que está aqui. A população nos elegeu, nós somos votados, nós temos eleição, nós temos ata, nós temos registro, e tudo isso está aqui, a não ser que o registro em cartório hoje não é mais necessário. Então, se nós temos algo registrado e organizado, é muito difícil duvidar do papel da entidade, é muito difícil duvidar da nossa indenidade. daquilo que vem sendo feito, daquilo que vem sendo construído. E eu até entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas também não concordo. Eu não concordo um ponto quando Vossa Excelência trouxe para mim um projeto que eu achei muito importante, que é o projeto Pão da Vida, de nós fazermos lá na comunidade. falei, nós vamos fazer, mas eu não posso colocar dentro do salão comunitário, na ocasião, colocaríamos os fornos industriais, sendo que o espaço, ele é utilizado, como os nobres viram, para os projetos sociais. E, nos finais de semana, como nós não recebemos o recurso do poder público para manter o espaço, nós alugamos o espaço, sim, e é com esse recurso do aluguel do espaço para os moradores que nós mantemos o espaço organizado, que nós fazemos as manutenções adequadas. E o que eu pedi ao nobre, para que, de fato, para que nós pudéssemos fazer esse projeto, para que o nobre nos ajudasse, então, junto à Brasília, junto ao governo estadual, recursos para fazer a cobertura, isso foi feito? Não obtive a resposta. Então, eu peço respeito, porque o que eu prezo e gosto é o respeito. Se eu quero o respeito, eu tenho que dar o respeito. E o respeito não foi dado a nós. Muito obrigado. peço ao secretário que chame a próxima pessoa inscrita para a tribuna livre. Também com o assunto serviços de atendimento à saúde e atuação das lideranças comunitárias em Tupã, pelo Conselho das Associações de Moradores de Tupã e região, o senhor Luiz Alves de Souza. Convido o senhor Luiz Alves de Souza fazer uso da tribuna. Vossa senhoria dispõe de 10 minutos. Boa noite, Luiz, vereador desta casa. Boa noite, senhor presidente desta casa de leis. Pastor Eliezer de Carvalho, em nome de quem quero cumprimentar os demais membros da mesa, da mesma forma os demais vereadores e vereadora Telma, os meus respeitos, meu boa noite nesta noite. Senhor presidente, vereador Idamitzo, quando vimos essa casa, nobres vereadores, falar da saúde, nós temos, primeiro, legitimidade para falar da saúde. Primeiro, eu como cidadão, e não vou falar como cidadão só, mas, como cidadão, tanto contribuí com a Santa Casa, como cidadão, também fui mal atendido na Santa Casa. Há exemplos de muita gente nessa cidade. chegou para a gente após a passeata e dentro do período da passeata que a presidente Regiane, lá da Associação Jair Mil do Alívio, organizou, dezenas de denúncias de crianças, mães que foram mal atendidas e algumas delas foram a óbito. Inclusive adultos e pessoas de terceira idade. Isso tem sido uma frequência. Isso é uma realidade na nossa cidade. Claro que com isso não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balai e dizer que ninguém faz nada. Repito o que eu disse na última sessão aqui. Funcionários, atendentes, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnico, etc., cumprem o seu papel e, muitas vezes, ordens. E a esmagadora maioria dos médicos também cumpre o seu papel assumido no dia da formatura. no juramento da formatura. Infelizmente, uma pequena parcela tem deixado a desejar. E é com a autoridade de uma liderança comunitária, junto com os meus pares, que nós, junto aos domingos, fomos de casa em casa pedindo a Santa Casa pede água para aquele recurso que vinha na parcela e que resultou em R$ 16 mil por mês. Foi como jornalista ainda na TV universitária que quantas vezes eu era solicitado para ajudar não só o Hospital São Francisco em matérias publicitárias, da mesma forma na Santa Casa, e eu doava meu tempo e meu trabalho para fazer isso em prol da Santa Casa e em prol do São Francisco. E depois, como vereador nesta casa, foram R$ 600 mil de emenda parlamentar que ajudou lá, por exemplo, a ter novas máquinas de hemodiálise. Então, lá tem a nossa mão também, junto com o deputado federal Orlando Silva, que muito contribuiu e pelo pouco de voto que ele teve aqui. Também, como vereador e jornalista, aqui nesta casa eu estava permanentemente na Santa Casa, ajudando a Santa Casa. Para não dizer não me alongar muito mais aqui, então a nossa parte nós fizemos. O que nós estamos exigindo aqui, senhores, é que a Santa Casa dialogue com o prefeito, com a Secretaria Municipal de Saúde, coisa que não tenha acontecido, e com a sociedade organizada, para que juntos possamos discutir essa condenada conjuntura da saúde. O que nós não podemos aceitar, nobre vereador e dá-me isso. Aliás, eu tenho que fazer menção à vossa excelência pela grande contribuição que vossa excelência tem dado. Eu reconheço isso e a sociedade também reconhece. Parabéns à vossa excelência. Agora, o que não dá para ficar aceitando é que médico atende da forma que deseja. E quando a pessoa não morre, sai de lá esculhambado de lá, e aí, discutindo com a Secretaria da Saúde, o plantão à distância, só a Secretaria está pagando R$ 70.500 a partir da gestão agora, compromisso do prefeito Ricardo Raimundo. E aí, eu fui informado, se eu estiver enganado, peço aqui minhas desculpas já, que a Santa Casa paga outro igual valor para os médicos, ou seja, R$ 141 mil plantão à distância. Se o médico estiver na festa, dormindo, ou no consultório, ou fazendo qualquer outra coisa, ou na Santa Casa, ele não é independente disso, esse valor já é repartido para as especialidades. Está bom, então estão recebendo. O prefeito em exercício, no período de exercício aqui, o Caio Aoc, fez os pagamentos, inclusive atrasados. Salve engano, está em dia. Então, o que não dá é quando a gente vem aqui cobrar e eu faço parte das discussões da saúde há muitos anos, já faz mais de 10 anos. Eu, por exemplo, não vejo muita gente nas conferências e congressos de saúde, nas reuniões. Nós estamos permanentemente participando das reuniões. Hoje, por exemplo, foi um dia praticamente inteiro discutindo saúde. E nós estávamos lá, o movimento comunitário estava lá, sentado com a saúde. Até agora, às 8 horas da noite, terminou agora. 10 para as 8, saímos de lá para vir para cá. Então, nós estamos trabalhando e acreditamos, temos a convicção que nós temos liberdade de autonomia. Agora, nos entristece quando vem um vereador que, aliás, essa ata aqui, a primeira ata da Associação de Bairros Unidos Visiteremos, o vereador Meirelles vem aqui desqualificar o movimento que nada faz, que trabalha, que é clubinho e que precisa fazer isso ou aquilo. primeiro, eu tenho que lembrar que o vereador Meirelles não sabia na época dele o que era Conselho de Política Pública, não sabia o que era FACESP, não sabia o que era CONAN. E eu tenho o privilégio de dizer, estou no terceiro mandato como dirigente da FACESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, e eu e a Tereza, a companheira Tereza, estivemos no Conselho Nacional, na Confederação Nacional. Fizemos parte da direção nacional. E aqui, nessa ata, conta que a única proeza do então líder comunitário era ir de porta em porta na boca da noite, bateu na minha porta também, dizer para o povo não pagar as prestações da casa. Resultado, mais de uma centena perderam, foram despejados, inclusive ele. E aí, o povo não foi ressarcido. Eu quase que entrei nessa, mas corrim a Aracatuba, acertei, paguei a conta, porque eu acho que ninguém tem que pagar a prestação. Questão de ordem, presidente. O vereador não pode interromper a fala da Tribuna Livre, vereador. Por favor. O presidente, eu estou trabalhando dentro do regimento. Dentro do regimento, presidente. Dentro do regimento, no artigo 140, o presidente, o artigo 7, diz que o orador não pode quebrar aí o decoro parlamentar, e ele está, o estatuto reza que ele tem que seguir a inscrição do ofício, e do ofício e a serviço de atendimento de saúde e a doação da liderança comunitária. Ele está dentro do assunto. Ele está dentro do assunto. Ele se inscreveu. Não entrando dentro da vida particular do vereador. Ele está dentro de ordem, vereador. Eu acho que ele está dentro do assunto. E se o nobre vereador se sentir ofendido, ele pode, como está o próprio regimento, procurar os direitos dele e aí cobrar do próprio... O vereador tem imunidade, a pessoa que está falando é responsável por aquilo que ela fala. Então, depois, se o vereador se sentir ofendido pelas palavras, depois o vereador pode caçar os seus direitos. Só uma parte, presidente, também dentro do 141... Está fora de ordem, vereador, por favor. Deixa o... Não podemos interromper a fala do... Está ok. Ele tem o direito de fazer. E é só falar outro artigo. Tudo bem. Muito obrigado. Solicito que esse tempo que foi perdido, de um minuto e meio, volte ao nobre ex-vereador Luiz Alves para poder falar. Está parado. Está parado o relógio. Eu quero dizer ao vereador Meirelles e aos nobres pares dessa casa que se tem alguém que decorou o regimento dessa casa, esse alguém fui eu. Então, estou convicto de estar dentro da proposta do assunto e dizer que essa tribuna é a trincheira do povo. É assim que ela está no regimento. Como dizia o meu companheiro, presidente da associação nisso, isso era questão do terceiro setor. Claro que vossa excelência não sabe nem o que é isso. Hoje a situação é diferente. E se alguém praticou algum decor, algum desrespeito, alguma ofensa, foi vossa excelência na sessão passada querendo desqualificar e o senhor certamente bate pau do governo que é, quer aqui impor a sua condição. E eu quero dizer aos nobres pares e os nobres vereadores, desculpe, que a intimidação do vereador Meirelles jamais nos atinge. E, aliás, se eu sou o problema na situação, dirija-se a mim pessoalmente em qualquer lugar, a qualquer hora que eu estou pronto para resolver da maneira que alguém topar. Mas não ataque associações de moradores porque aí nós vamos cobrar de forma muito dura. O regimento eu conheço de cor, o artigo 140 e 41. 141. Então, quando nós somos desrespeitados por algum agente público, como vossa excelência se manifestou de forma desrespeitosa, não é só o líder comunitário, só a associação de moradores, é toda a sociedade organizada, inclusive os eleitores que confiaram o voto em vossa excelência. E nós jamais aceitaremos, principalmente depois de conhecer a história que está registrada em ADA de vossa excelência como líder comunitário e que eu tive a oportunidade como morador na rua Vânia JP de Azevedo testemunhar a atuação de vossa excelência. Que ainda não se satisfeito com o trabalho da população perder a sua moradia, ainda se rebelou contra o saudoso Miranda, montando uma chapa contra ele, perdendo a eleição na comunidade para o próprio saudoso José Miranda. Então, o que nós queremos, senhor presidente, com a perdão, pastor Eliezer, é exigir o tratamento que temos da esmagadora maioria, exceto do vereador Meirelles, tratamento respeitoso desta casa. Queremos ter o tratamento respeitoso do governo, porque nós participamos de vários conselhos de política pública e desde o primeiro ano de administração do atual prefeito, nós como entidades comunitárias temos apoiado, discutido, alertado o prefeito Raimundo, sua assessoria, secretários e até com alguns vereadores dialogando que esse é o nosso papel. Só para concluir, já agradeço a complacência de vossa excelência. Nós temos dado a nossa contribuição deixando os nossos afazeres e ajudando, alertando, como dizia há pouco, a administração dos problemas e apontando soluções. Claro que quando não somos ouvidos é preciso muitas vezes gritarmos e nós temos coragem, peito para gritar. Não tem nenhum problema. As olhadas que vossa excelência deu para trás ali de intimidação não nos afronta, não nos intimida. Eu quero ver vossa excelência olhar para mim torto lá fora. Eu desafio lá fora alguém olhar torto. Não que eu seja melhor que ninguém, apenas exigimos respeito e quem quer ser respeitado que nos respeite também. Muito obrigado pela paciência e a complacência, senhor presidente. Não havendo mais inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção 26 de 2019 de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho manifesta congratulações aos policiais militares subtenente Félix José de Meira, cabo Luciano Graciano da Silva e cabo Cleiton César Pacheco pela prisão preventiva de um dos maiores estelionatários da região. Em discussão a moção de número 26 de 2019 de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Eu posso, permissão, se eu posso subscrever a moção. Posso, Gil. Está aberto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De iniciativa do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 27 de 2019 manifesta congratulações ao primeiro sargento Juarez da Silva Nunes em razão de sua posse como novo chefe de instrução do tiro de guerra de Tupã. Em discussão a moção de número 27 de 2019 de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 28 de 2019 de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações ao debutar na Estadual Júnior na Prilante pelo excelente trabalho realizado durante seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em discussão, a moção de número 28 de 2019 de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria da vereadora doutora Thelma Tolim, moção 29 de 2019, manifesta congratulações a todas as entidades assistenciais do PAN, em razão de suas contribuições em prol de uma sociedade equitativa, mencionando oportunamente o Dia Mundial da Justiça Social, comemorado em 20 de setembro. Em discussão, a moção de número 29 de 2019. De autoria da vereadora Thelma Tolim, ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria dos vereadores Alexandre Escombate e Eduardo Aquire da Mitsu, moção 30 de 2019, manifesta apesar, em razão do falecimento do pioneiro Carivaldo Cansado Castanheira. Em discussão, a moção de número 30 de 2019, de autoria dos vereadores Alexandre Escombate e Eduardo Aquire da Mitsu, ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 31 de 2019, de autoria da vereadora doutora Thelma Tolim, manifesta congratulações ao governador do estado de São Paulo e ao secretário estadual de saúde, em razão da expansão do projeto Corujando a Saúde por várias regiões do estado de São Paulo. Em discussão, a moção de número 31 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Pela discussão, vereadora autora. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, ao público que aqui nos assiste, às associações de bairro aqui representadas. Importante presença, importante atuação das associações, a todos que nos assistem. Venho falar, senhor presidente, e pedir a aprovação da minha moção de número 31, que também foi motivo de indicação de número 69 para implantação do projeto Corujão da Saúde no município de Itupã. A saúde é certamente uma das maiores preocupações que os governantes têm e devem ter. Além, é claro, da segurança pública, da educação, que são inerentes aos trabalhos de Estado em todos os níveis de governo, seja municipal, estadual ou federal. Mas nós vimos que, essa semana passada, o secretário estadual da Saúde expande o projeto Corujão da Saúde para várias regiões do Estado. Esse projeto do então prefeito João Dória, em São Paulo, fez com que as filas de exames zerassem quando ele fez convênios com instituições privadas e nos horários em que aquelas instituições não tinham exames para fazer, ou seja, nas madrugadas, iam então atendendo as pessoas que estavam nas filas há vários anos. E, com isso, cessou o problema lá. Então, eles estão expandindo agora esse projeto Corujão da Saúde para vários locais, a princípio, para Grande São Paulo, Campinas e Vale do Paraíba. Em breve, outras regiões poderão contar com este projeto Corujão da Saúde. Por conta disso, e aprovando essa moção, já devo dizer que, no momento das indicações, senhor presidente, já foi aprovado um pedido nosso para que o governador traga para a nossa cidade de Itupã também esse projeto tão importante. Então, se a saúde é importante, e ela é, porque sem a saúde, gente, nada está bom. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter uma casa linda, um carro bonito, disposição, vai faltar, porque, quando a gente não está bem, a gente não quer fazer nada, nem sair do próprio quarto, não é? Da própria casa. Então, o que nós precisamos é cuidar da saúde das pessoas, e assim melhorarmos a vida de todas elas. Por isso, senhor presidente, eu peço o voto favorável a essa moção minha de número 31. Muito obrigada. Continua em discussão à moção de número 31 de 2019 de autoria da vereadora Thelma Tulim. Questão de ordem. Questão de ordem. Vereador Eduardo. Preciso de ver com a nobre vereadora para subscrever essa moção. Fique à vontade, está aberta a todos os vereadores, inclusive. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 32 de 2019 de autoria do vereador Eduardo Aquiles da Mitso, manifesta congratulações à cooperativa agrícola mista de Adamantina Canda, pela instalação de uma unidade em Tupã. Em discussão, a moção de número 32 de 2019 de autoria do vereador Eduardo Aquiles da Mitso, ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria dos vereadores Alexandre Escombate e Eduardo Aquiles da Mitso, moção de pesar pelo falecimento do senhor Nelson Itaro Nishimura. Em discussão, a moção de número 33 de 2019 de autoria dos vereadores Alexandre Escombate e Eduardo Aquiles da Mitso, ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Charles Passos. Solicitar aos autores se eu posso subscrever a moção. Aberta a todos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria da vereadora doutora Thelma Tullin, moção 34 de 2019 manifesta apoio ao projeto de lei 598 de 2019 do senador Plínio Valério, que inclui o conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica. em discussão à moção de número 34 de 2019 de autoria da vereadora Thelma Tullin. Pela discussão, vereadora autora. Posta a esta tribuna, senhor presidente, já com os cumprimentos iniciais para dizer desta moção de apoio a esse projeto de lei tão importante. Um projeto de lei número 598 de 2019, ou seja, muito recente, de autoria do senador Plínio Valério, que inclui o conteúdo sobre prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Veja bem, hoje nós estamos vendo o quanto as mulheres, embora tenham espaço em diversos campos de trabalho, embora elas sejam a maioria nas universidades, embora estejam galgando lugares importantes nas empresas e corporações, estamos ainda vendo no dia a dia as mulheres morrerem em virtude da violência que sofrem, especialmente por conta dos seus companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, pessoas com quem elas tiveram algum relacionamento emocional. E quando nós pede que a lei Maria da Penha seja colocada em prática na sua totalidade, isso inclui a prevenção, e a prevenção é feita através da educação. Então, esse projeto de lei inclui o conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica, é lá que nós temos que trabalhar. Não adianta nós pegarmos um adulto e tentarmos mudar a ideia dele hoje, se ele não quiser mudar. Mas nós, trabalhando com as crianças, nós vamos incutir nelas principalmente o trabalho sobre esse sentimento tão difícil que é o sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição é um dos sentimentos mais difíceis de serem trabalhados dentro de si. seja uma criança em relação à sua mãe, seu pai, os adolescentes, os jovens, em relação aos seus amigos, aos grupos, seja também em relação a essa convivência familiar, essa convivência doméstica e familiar. Então, quando nós conseguirmos que nossas escolas, na educação básica, falemos sobre isso, explicar para as crianças o que isso significa, isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Por esse motivo, fiz essa moção de apoio para que chegue ao Congresso Nacional esse documento de que nós, aqui em Tupã, desejamos que esse projeto vire lei, que essa lei seja colocada em prática e que nós consigamos melhorar a vida das pessoas no sentido de dar paz aos lares, especialmente aos lares. Então, eu peço o voto favorável de todos os meus colegas. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a moção de número 34 de 2019. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Pedindo para a autora se eu posso subscrever a moção. Está à vontade a todos os vereadores que desejarem. Obrigada. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, moção 35 de 2019, manifesta congratulações à 2ª Companhia de Polícia Militar de Tidupan por ter, no ano de 2018, desempenhado as missões a ela atribuídas com notável responsabilidade e profissionalismo. Em discussão, a moção de número 35 de 2019 de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Renan Victor Pontelli, moção 36 de 2019, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor João Nery de Abreu. Em discussão, a moção de número 36 de 2019 de autoria do vereador do vereador Renan Victor Pontelli. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Eduardo Aquele da Mitzo. Gostaria de ver com o nobre vereador para subscrever essa moção. Questão de ordem, presidente, ele não se encontra, eu posso subscrever e autorizo o nobre vereador a poder subscrever quando ele não se encontra no plenário. Está aberto a todos aí. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 37 de 2019 de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz manifesta congratulações à empresa RR Eventos e Ceremonial em virtude do excelente trabalho realizado em Tupã e região. Em discussão, a moção de número 37 de 2019 de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 38 de 2019 de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho manifesta congratulações ao senhor José do Prado pelo dia mundial do rádio, sendo comemorado no dia 13 de fevereiro. Em discussão, a moção de número 38 de 2019 de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Também de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção 39 de 2019, manifesta congratulações a todos os policiais da DISE de Tupã pelo sucesso na efetivação da Operação Haukai. Em discussão, a moção de número 39 de 2019 de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Pedindo ao autor se eu posso subscrever a moção. Está aberto a todos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Sr. Presidente, estas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Dando sequência a esta sessão ordinária, indago aos secretários se há requerimentos para deliberação. Não há requerimentos para deliberação, Sr. Presidente. Não havendo requerimento, requerimentos, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Vereador Charlles dos Passos. Com a palavra, vereador Charlles dos Passos, V. Exª dispõe de 10 minutos para uso da palavra. Sr. Presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela internet e pela TV Câmara, nosso sincero boa noite. Sr. Presidente, quero começar parabenizando mais uma vez a Tereza, o Sidney e o nobre ex-vereador Luiz Alves, líderes comunitários pelas falas aqui na tribuna. Eu acho que esse é o dever do cidadão de lutar por seus direitos e o vereador de coadunar com esses clamores da população. Nós estamos aqui, fomos eleitos pelo povo, somos servidores do povo e temos que estar com o povo. E vocês representam o povo porque são representantes dessas importantes associações para Tupã. Parabéns mais uma vez. na sequência eu quero responder aqui o nobre vereador Meirelles a indagação que o senhor me fez aqui na minha mesa me pedindo para eu seguir o regimento e ler os artigos que tratam da fala da tribuna aqui dos visitantes. Meirelles, todo o respeito que eu tenho à vossa excelência, mas diferente de vossa excelência e do seu grupo que esteve no poder durante os dois anos aqui nessa mesa, nessa casa, na mesa, que rasgaram não só o regimento interno, mas a constituição estadual, constituição federal e leis esparsas, essa mesa foi eleita com o compromisso de cumprir a lei e o regimento está sendo cumprido. Como dissemos, se vossa excelência não estiver satisfeito, pode procurar a justiça, porque eu acho que é o meio que agora a Câmara se habituou a trabalhar. judicializar o trabalho do legislativo. O vereador tem duas funções primordiais. A primeira é legislar, porque o vereador é um legislador. E a segunda é fiscalizar o executivo. Bom, fiscalizar o executivo todos nós fiscalizamos, eu vejo o empenho de todos os vereadores nesse sentido. Mas a primeira que é legislar está deixando muito a desejar. e eu quero explicar bem para a população entender. Eu tenho aqui comigo, senhor presidente, um acórdão do Tribunal de Justiça, mais um acórdão do Tribunal de Justiça, que declarou inconstitucional uma lei aprovada, mais uma lei aprovada por essa casa, numa votação que eu denominei de aberração jurídica. Porque afrontou toda a legislação brasileira para aprovar uma lei que permitia, entre elas, a reeleição da mesa diretora. A reeleição não é proibida pela Constituição, nem pela Constituição estadual, nem a federal, nem a Constituição. Só que a lei orgânica do município, ela proibia. E o regimento da casa, por conseguinte, também. Então, para que se pudesse mudar esse procedimento, era preciso mudar a lei orgânica e o regimento. E existe um trâmite, um processo legislativo com algumas regras a serem seguidas. E V. Exª, por exemplo, não seguiu essa regra. E eu não estou falando do regimento interno, viu, Meirelles? Estou falando da Constituição Federal do Brasil. V. Exª não se preocupou em seguir. Agora vai cobrar que sigamos o regimento? Embora estamos seguindo. Nós não estamos afrontando o regimento dessa casa. Como foi afrontado naquela fatídica noite do dia 19 de fevereiro, que ficamos arduamente pelejando nessa tribuna para explicar para os vereadores que não era daquela forma que se votava uma lei, que se aprovava uma lei daquele naipe. Só para aclarar a memória, no dia 19 de fevereiro, na noite, aliás, do dia 19 de fevereiro, foi trazida a essa casa à votação um projeto de emenda à lei orgânica que previa muitas modificações na lei orgânica. Entre elas, a aprovação da... a reeleição da mesa da diretora. E nós discutimos que tinha um processo. mesmo assim, foi votado, foi aprovado. Por quê? Porque um grupo de dez vereadores votaram, entenderam que estava tudo certo e aprovaram a lei. Ótimo. O que a gente cobrou? Que precisava de um trâmite, de um interstício, um prazo de pelo menos dez dias para que a lei fosse novamente votada. Só que na madrugada do dia 20, às 3h41 da manhã, ela foi aprovada em segunda votação. Contrariando totalmente o artigo 29 da Constituição Federal. E aí que vem a minha fala. De preocupação. Por quê, excelência? Aquela votação foi um demérito para essa casa. Vereador está aqui para fiscalizar e para legislar seguindo os trâmites legais. Os prazos, os preceitos e os princípios constitucionais. Não dá para fazer confete com a Constituição e com a lei orgânica do município e com o regimento dessa casa. Nós precisamos votar. Da mesma forma que eu falei dos cargos comissionados, que dava para aprovar, mas dentro da lei, dentro da legalidade. E não fui ouvido. Os cargos no final de janeiro foram considerados inconstitucionais. E essa casa aprovou. E agora mais uma lei aprovada por essa casa considerada inconstitucional. Padece a ação. O preceito normativo impugnado viola as regras de produção normativa municipal e que estão incertas na Constituição Federal, que prevê em rito especial ao processo legislativo das leis orgânicas municipais e suas respectivas emendas. No que diz respeito à elaboração das suas leis orgânicas e emendas, os municípios devem obediência à Constituição Federal, que foi o que eu cobrei aquele dia. Ambos, o primeiro e o segundo turno da votação da emenda à lei orgânica de Tupan, verificaram sucessivamente em interstício inferior ao determinado pela Constituição. Um no dia 19, outro na madrugada do dia 20. E tudo para quê? Pressa para aprovar a lei. Pressa para mostrar que manda. Pressa para mostrar que sabe e que pode e para quê? Para um ano depois ela voltar à estaca zero. Trabalho desta casa jogado fora, tivemos que acionar o judiciário para poder combater essa ilegalidade e agora a norma volta à estaca zero. Volta ao que era. Mas de todo o extrato sai alguma coisa boa. Os vereadores voltam a ter prazo para falar, viu, Matias? Nós não podíamos, segundo a regra aprovada inconstitucionalmente, mais ceder tempo para o colega. Que queria vir aqui falar de coisa importante. Meu tempo já está acabando. Com a nova regra daqui uns 15, 20 dias, transitada em julgado essa ação, as regras voltam ao seu processo anterior. E que também não vai dar permissão para o pastor Eliezer se recandidatar e nenhum outro presidente se recandidatar à reeleição. Todo mundo tem o seu trabalho para mostrar. E cada um vem aqui e dá o que pode, faz o que pode, mas um outro vem para dar sua contribuição. Isso é salutar, isso nós cobramos também aquele dia. mas nós não fomos ouvidos. Nós temos outras ações tramitando na justiça, também contra o executivo. Daqui a pouco eu vou voltar para a tribuna para falar da ação civil pública impetrada essa semana pelo Ministério Público cobrando os AVCBs, que eu venho falando aqui na tribuna há dois anos, tentando ajudar o executivo a tomar as melhores decisões dois anos demorou para ele responder para o Ministério Público o que ele vai fazer com o AVCB, porque está colocando em risco a vida das pessoas que entram nos prédios públicos, inclusive escolas, creches, que não têm o AVCB. Daqui a pouco eu volto a falar. A Lei 13.019, outros inquéritos civis, como o dos computadores que a educação comprou, que está tramitando, e agora a câmera, as câmeras de monitoramento, recentemente a terceira vara deferiu uma liminar para que sejam retiradas as câmeras das salas de aulas de todas as escolas que estavam fazendo a instalação nesse sentido, para ficar somente nos corredores, nos pátios, nas quadras, ou seja, de uso comum, dentro das salas de aula, não. A liminar já mandou tirar, quer dizer, comprou, já instalou, agora vai ter que tirar, então pagou para colocar, agora vai ter que pagar para tirar. por quê? Porque não está sabendo fazer e não houve sugestão para corrigir. Só para terminar, senhor presidente, não venho aqui com alegria para dizer que eu estava certo e olha aqui o resultado, não é isso que eu vim fazer, eu vim mais uma vez, eu vim mais uma vez cobrar consciência e responsabilidade dos vereadores que ao votarem nas leis que essa casa aprova, tomar o cuidado para que esse tipo de aberração não volte a acontecer. E mais, fica aqui um adendo ao nosso jurídico, porque o jurídico da Câmara também tem responsabilidade quando, da pesquisa dessas leis, da aprovação dos relatórios para que nós também não caiamos em erro. E na oportunidade não foi isso que aconteceu. Mais uma vez, nobres, não quero ensinar ninguém a trabalhar, mas a gente tenta contribuir com o que a gente sabe e soma-se às ideias uns dos outros para a gente fazer um trabalho melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Tiago Matias. Vossa Excelência dispõe de dez minutos para fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores, vereadora, população que nos prestigia aqui na galeria, também o pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, também em transmissão ao vivo pelo Facebook e da TV, também nas nossas redes sociais, nosso muito boa noite. Senhor presidente, antes de abordar o nosso assunto, quero parabenizar o pessoal das associações de bairros, fizeram uma brilhante explanação aqui, explicando alguns assuntos que ficaram pendentes da semana passada, assuntos pertinentes à população, porque as associações representam nada mais do que os moradores. Então, parabéns, tem o nosso todo apoio, e eu acho que jamais essa Câmara vai permitir que as entidades, as representações comunitárias sejam caladas aqui. e, pelo contrário, essa tribuna, como diz o vereador Luiz Alves, é a voz do povo. Então, parabéns, estamos sempre à disposição aqui para servir à população. Senhor presidente, gostaria de falar sobre um assunto que vem tomando grandes proporções na cidade, que é em relação às creches, que a gente sabe que a educação é a menina dos olhos desse governo, e nós vamos abordar aqui alguns questionamentos que têm sido alvo da população. eu quero passar uma foto aqui, capa do Jornal Diário, da semana passada, inclusive, que foi propagada pelas redes sociais da Prefeitura, está lá, Prefeitura da Estância Turística de Tupã, capa do Jornal Diário, Tupã tem 110 vagas sobrando nas creches. Legal, muito bem, parabéns. Agora, por favor, passe as outras três fotos, por favor, Verlaine, sobre os depoimentos, coisas que eu venho recebendo aí, achei meio estranho, estão aí, o pessoal reclamando de vaga de creche. Então, eu gostaria de o pessoal ler ali, se possível. Desculpe, porque eu não enxergo direito, mas dá para o pessoal ler com o tempo aí, abordando, reclamando para nós. Por favor, a outra, Verlaine. Está aí, é a população que está dizendo, não sou eu, não é o vereador Tiago Matias, está lá, Tiago, por favor, será que você pode me ajudar a conseguir uma vaga na creche para meu bebê? Está na fila de espera da creche da Vila Santa Rita, porque disseram que seria a primeira a chamar mais rápido. Ou seja, está aí, está a data lá. Por favor, a outra, Verlaine. Olha lá, outra. Agora, 11 de fevereiro, tem data. Boa tarde, precisava que você me ajudasse, se possível, fazer inscrição do meu filho na creche, porque preciso urgente trabalhar e não tenho com quem deixar ele. Só que eu preciso urgente. Ok, tem mais alguma, Verlaine? Aí, essa aí está explicando a situação. Tiago, eu fui lá, a moça da secretaria falou que não depende mais dela, que agora depende da creche, chamar. Aí liguei na creche, aqui da Marabá, perguntei se eles iam chamar, está sem previsão. A moça disse que a secretaria não liberou ainda no sistema. Então, não sabe se tem vago ou não. Perguntei também, tinha muita criança. Aí, está aí, consegui ler um pouquinho aí, que eu ainda não trouxe meu óculos hoje, peço perdão, mas está aí, está escrito, está lendo. Então, não sou eu que estou dizendo. Obrigado, Verlaine, pode voltar aqui, por favor. Então, não sou eu, não é o vereador Tiago Matias, é a população, eu sou o instrumento de mostrar o que está acontecendo. Então, está aí, um assunto sério, preocupante, porque a prefeitura de Tupã fez um alarde, nossa, acabou, zerou as filas, vaga de creche, inaugurou, e aí? O que vão explicar agora? Está ali, eu quero ver quem vai explicar isso aí. Então, quem está mentindo nessa? Será que são os pais das crianças? é matemática isso, não falou que está lá, estava sobrando vaga? Então, cadê? Não tem nem resposta, não tem previsão, não tem nada. O ano letivo já começou, essas crianças vão entrar depois. Olha o trauma que fazem essas crianças, vai esperar quando? Um mês, dois meses? Ou não tem essas vagas? Até quando as pessoas vão ter que aguardar, pagando para cuidar dos filhos dela, ou deixando na escola particular, muitas vezes tirando dentro de casa para colocar a filha em uma escolinha. Então, cadê essas vagas que estão sobrando? Cadê, prefeito? Você colocou no jornal, está lá, não fui eu que coloquei, foi o senhor. A prefeitura compartilhou as redes sociais dela. Então, nós precisamos dar essa resposta. Parabéns, se zerou. Mas cadê? Está ali. Então, vamos cumprir com o que é falado, com o que é publicado. Então, eu espero mesmo que essas vagas sejam zeradas, o quanto antes. Dê uma resposta para as pessoas que estão esperando. Ali são só três exemplos de uma cidade de 70 mil habitantes. Imagina como é que deve estar. Pais desesperados nos procurando. Depois, se algum vereador também foi procurado, pode me chamar também. Se alguém estiver aguardando vaga, pode ir no meu gabinete, que eu vou atender. Ou nos procure através das nossas redes sociais. Isso aí levanta a questão. Será que realmente zeraram essas vagas ou estão superlotando as creches? Estão colocando criança a mais do que deveria? Vamos levantar essa questão. Vou fazer visita surpresa nas creches, viu? Pode me aguardar que eu vou lá olhar. E aí, se não deixar eu entrar? Aí o pau vai quebrar. Vamos ver quem vai me impedir. Eu tenho prerrogativa para isso. Eu fui eleito. Então, respeito o nosso trabalho. E nós vamos lá fiscalizar. Eu quero ver se as creches estão superlotadas, igual eu estou recebendo denúncia. Denúncia que não tira nem plástico do colchão para as crianças deitar. Cresce sem ventilador, sem condição de receber a criança. Então, vamos tomar atitude. E outro assunto que vai de encontro com as creches é os problemas com as ADIs. que vem acontecendo na nossa cidade. Inclusive, problemas policiais. Eu vou ler aqui o que está escrito, que é uma história muito longa. Diz que eu venho sendo procurado já. É problemas sérios da administração, na questão da educação. Faz um tempo que eu tenho recebido essas reclamações. Só agora eu vim na tribuna. Entendeu? Porque cada hora vem um. E a gente não quer tomar atitude sem injusto. Mas é muita gente. Se fosse um caso ou outro, a gente não torna público. Então, começou as ADIs reclamando no nosso Facebook. A ADI, hein? Que é o péssimo Estado para você trabalhar nas creches. Péssimas condições de trabalho. Entramos em contato com ela, porque ela publicou através de uma publicação nas redes sociais. E ela retirou a publicação com medo de retaliação. É assim que funciona. A perseguição. E aí, o meu assessor disse, o Dorfo, uma ADI ligou no gabinete para a gente tomar providência, porque ela tinha sido transferida da sua casa por causa de retaliação. E aí, tivemos um problema esses dias policial, de uma criança agredida por uma ADI. E, dois dias antes desse problema acontecer, eu recebi uma comitiva de ADIs no meu gabinete, que não quiseram se identificar, não quiseram que eu propagasse o nome delas. As coisas estão bem complicadas. Relataram falta de funcionárias. Mais de 30 crianças por sala para dois ADIs, duas meninas, ou seja, 15 crianças para cada uma. Desvio de função, ADIs fazendo faxina. Vão para a cozinha e outros serviços, trabalham sobrecarregadas. Recebem ameaças de diretores, dizendo que não adianta chamar vereador e nem a imprensa. Porque, senão, vão ter problema com o governo. Elas não estão passando por capacitação e nem treinamento como os professores passavam. Ou seja, elas precisam dessa captação e treinamento para poder lidar com as crianças. Tem escolas que não têm condições e estão funcionando. As ADIs estão trabalhando estressadas, desmotivadas, devido a esse descaso e a essa perseguição que vem acontecendo. Muitas ADIs, que poderiam estar trabalhando perto da casa delas, estão trabalhando longe por causa de retaliação. Só que elas não têm coragem de denunciar. Senão, podem responder até processo administrativo. Porque esses caras iriam arrumar tudo para poder ferrar com a vida dos outros. Relata que nunca, nunca houve reunião com o secretário de Educação, o senhor Mauro Guerra, e as ADIs. Nunca teve uma reunião entre eles. Ele nunca visitou, perguntou o que elas estão precisando, nunca teve uma reunião formal para debater esses problemas. E as diretoras proíbem as ADIs de procurar e passam o pano por cima. desses problemas. Então, nós estamos expondo aqui. Questão, Jorge. O novo vereador me concede uma parte? Sim. Amanhã nós vamos ter uma reunião com o Claudio Zopolato. E um dos assuntos que nós vamos tratar, ou até o Borracha solicitou essa reunião, para tratar sobre o assunto das ADIs. Porque há realmente uma defasagem, como o nobre vereador vem comentando. E parabenizo pelo fato, porque a gente sabe hoje o trabalho que é feito nas creches, e a gente sabe da importância das ADIs. Vou verificar o horário certinho, que foi organizado por volta das 10 horas. E, assim que tratar desse assunto, se o senhor puder estar junto também, vamos tratar dessas ADIs para que haja a contratação de todas elas, conforme necessidade das creches. Obrigado pela participação, Paulo. Agradeço o convite. Isso aí é muito importante. Espero que seja resolvido. Vamos estar presentes lá, abordando essa questão das vagas, se realmente foi zerada, ou se estão superlotando o creche. Se vão dar condição de trabalho para as ADIs. Se vão parar com essas perseguições, porque eu vou visitar uma a uma. Inclusive, convido o nobre colega para estar indo junto conosco. Vamos ver, vamos abordar essas questões, ver se as creches realmente têm condição de receber. E eu espero que nenhuma ADI seja mais perseguida. Porque já trabalham, é um trabalho difícil, cuidar do nosso filho, imagina cuidar do filho dos outros. Entendeu? Então, a gente espera que tenham mais condição de trabalho e mais respeito. Esse governo precisa começar a respeitar mais as pessoas. Principalmente aquelas que colocam a mão na massa, e amassam o barro para fazer a coisa ir para frente. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. E aí, Obrigado.